Vamos começar o programa? Vamos falar de um engavetamento registrado hoje cedo? Eu falo, gente, PR 445, se você puder evitar, evite. De verdade, é conselho de amigo, não passe por lá. É uma loucura essa estrada, é uma loucura essa estrada desse trecho, que vem de Cambé até ali o 5º Batalhão. Eu acho que é o trecho mais perigoso. Um pouco antes até, até ali o acesso ao Shopping Catói e aos condomínios. Esse trecho é uma loucura, é uma loucura. E a câmera de segurança flagrou o acidente, ó. O carro deu uma reduzida, a moto veio atrás, ó, pau. E aí o carro na sequência veio pra bater também. O Eleandro Pivo e o Wesley Emos foram pro local e acompanharam o desdobramento desse acidente. É aquilo, né, Wesley? É um segundinho de descuido e começa o engavetamento. Faz um strike o negócio ali, né? É o chamado trecho urbano da rodovia da PR-445, né, que você bem destacou, né, Parra? Ali começa em Cambé e vai até o 5º Batalhão ali da Polícia Militar, um pouquinho depois, quando passa ali a União da Vitória. Realmente é um trecho muito perigoso. A Polícia Rodoviária Estadual já ressaltou diversas vezes aqui no Balanço Geral que o trecho é considerado perigoso. Inclusive, diversas multas já foram aplicadas nesse trecho. Hoje, mais uma vez, um acidente na rodovia. Aconteceu um pouco antes das 8 horas da manhã. Ou seja, o congestionamento muito grande. Esse trecho é utilizado diariamente por diversas pessoas que moram na região que transitam a caminho do trabalho. E como você bem disse, a câmera de segurança mostra o que aconteceu. Uma frenagem, então, logo em seguida a moto bate na traseira de um carro. Aí vem um Onix que bate nesta moto. Em seguida, tinha um carro do governo da Secretaria de Estado da Saúde que estava, inclusive, com uma paciente do oftalão que também se envolve nesse acidente. E uma segunda motocicleta também se envolveu. Ou seja, pelo menos três carros e duas motos se envolveram neste engavetamento. Três pessoas ficaram feridas. A situação mais grave foi de um homem de 55 anos que teve fraturas do rosto e precisou ser encaminhado ao Hospital Universitário de Londrina. As três pessoas que se feriram estavam nas motos. Ou seja, comprovando, mais uma vez, que o motociclista sempre leva a pior em um acidente como esse que aconteceu na rodovia, na PR-445. O detalhe, Parra, que um dos carros que se envolveu, então, neste acidente, ele foge do local. O motorista sai do veículo, conversa com algumas pessoas, mas logo em seguida, esse homem retorna ao veículo e foge do local. Algo que chamou muito a atenção das pessoas que estavam por ali. O congestionamento, claro, foi muito grande e, por conta disso, também faltou um pouquinho de atenção dos outros motoristas que acabam passando a curiosidade para saber o que está acontecendo. e, pelo menos, outros dois acidentes foram registrados por conta deste engavetamento. Nós preparamos uma reportagem completa, contando o que aconteceu, inclusive, conversamos também com o motorista que se envolveu nessa batida. Vamos assistir. A correria dos bombeiros foi intensa para atender as vítimas. Três homens que estavam em duas motos ficaram feridos. A situação mais grave era de Joel Rodrigues, de 55 anos, levado ao HU. Múltiplas faturas avaliadas vão ser precisadas mediante o exame intrahospitalar e um senhor também com hemorragia em região de face. O engavetamento aconteceu no início da manhã na PR 445, sentido Cambé-Londrina. Pelo menos, três carros, sendo um do governo do estado e duas motos, se envolveram no acidente. Daniel é o motorista do veículo da Secretaria de Saúde e passa todos os dias pela rodovia com pacientes de Mandaguaçu. Ele levava uma mulher para o Ofitalon. Houve uma parada brusca onde eu, para evitar maior choque, consegui frear de uma vez. Só que o motoqueiro que vinha pelo corredor atrás de mim me acertou. Vocês não se machucaram no carro, nem você? Não, graças a Deus a paciente está bem, só dando material no carro e à espera, né? Porque ela tem consulta marcada e eu não sei como é que vai ficar, mas tudo bem. Segundo testemunhas, o Onix Prata também estava envolvido no acidente. Teria sido esse motorista que derrubou a motocicleta. O homem chegou a descer do carro, mas segundos depois saiu do local. A placa foi anotada e repassada para a polícia. Com o horário de pico, o congestionamento foi grande na PR-445. O trânsito ficou lento e aconteceram outras duas batidas dos dois lados da pista. O Corsa ficou com a frente destruída e precisou ser guinchado. Esse outro carro ficou parado no meio da rodovia. A gente solicita que quando se deparar com acidentes que a via esteja trancada, prestar atenção no deslocamento das viaturas. Nós tivemos dificuldade para chegar aqui, alguns motoristas ainda se desesperam no momento de livrar a pista. Isso dificulta bastante o tempo de resposta do Corpo de Bombeiros. Então, orientar os motoristas, fiquem atentos. De repente, o caminhão às vezes tem que trafegar pelo acostamento para poder chegar. Então, solicitar que seja favorecido o trânsito da viatura no momento que o fluxo está parado.